Todo mundo devia nessa história se ligar Porque tem muito amigo que vai pro baile dançar Aí, avisa que a chapa vai esquentar hoje. Esquecer os atritos, deixar a vida chanar E entender o sentido quando o DJ detonar Solta o rap, DJ! 100 reais só, que é feio, caralho! Todo policial tem que ter uma renda complementar Porque já viu nosso salário e como é ganhar, né? Por isso que o da UPP É dar garantia pra que a população possa ir trabalhar e voltar com tranquilidade Sabe o que tu não entendeu, Douglas? Isso aqui é a lei da selva, rapaz Se eu der móia, se eu não mostrar firmeza, tem ruim, ó Desculpa acordar a senhora, que eu não tô achando minha fada Ai, eu tô tendo varal Fora daqui, sejam pessoas comuns Pessoas comuns morrem de velhice Sai dessa, irmão Tu não nasceu pra matar pobre na favela Eu não tô matando, tô protegendo O que vocês só querem saber? Vocês podem nos acusar E o pai de família que tomou um tiro de fuzil? Vocês se perguntaram de onde veio aquele fuzil? Não currala, não Rato sem opção, ataca e crota Não esquece disso Nessa UPP Era proibido morrer! Larga essa vida, cara Eu quero ser polícia Manda voltar! A gente tá tentando consertar uma cidade que tá corrompida Até quando vai continuar essa guerra que não acaba nunca?